E voltamos com o último tempo do Bate-Papo Esportivo. Pessoal, todos estão convidados a visitarem as redes sociais do Bate-Papo Esportivo. Estamos com uma página no Facebook, onde você encontra todos os programas que são transmitidos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Também no Instagram e com um canal no YouTube, onde você consegue ver trechos exclusivos do programa separados para você. Bom, agora vamos dar uma conferida nos jogos que o Cruzeiro tem até a parada para a Copa do Mundo. Coloca na tela para a gente. Tá aí, começando pelo jogo contra o Santos no domingo, depois tem Palmeiras no Mineirão, depois sai para pegar o Ceará, depois Vasco no Mineirão, Chapecoense fora, Paraná fora. Se a gente analisar aqui, Ceará e Paraná estão lá embaixo na tabela, né Edu? O Vasco, o Cruzeiro já pegou o Vasco, empatou aqui na Libertadores e ganhou lá de 4x0. Mas esse primeiro início aí contra Santos e Palmeiras é que a coisa fica mais complicada, né? É, são um, dois, três, quatro jogos fora de casa, né? Apenas dois como mandante, o Vasco e o Palmeiras. Mas são jogos fora de casa que o Cruzeiro faz que ele pode pontuar, né? O Ceará em Fortaleza é um jogo que dá para o Cruzeiro vencer. O Paraná em Curitiba dá para o Cruzeiro pontuar. Acredito no Paraná fechadinho lá em Curitiba, assim como jogou contra o Grêmio. Um Ceará, eu assisti o jogo contra o América, o time do Ceará não é bom. O Cruzeiro consegue sim pontuar lá fora e aqui dentro, que eu falei no bloco anterior, o Cruzeiro precisa fazer o dever de casa no Campeonato Brasileiro porque teve um início ruim. E tem um confronto, se não estão brigando agora lá no topo, porque o Cruzeiro está com uma pontuação baixa em relação ao Palmeiras, mas é um confronto que todo mundo quer ver, que a gente está esperando já há um bom tempo, de um time que investiu muito, que é o Palmeiras, contra um clube que investiu muito também, que é o Cruzeiro. Tem esse confronto agora no Brasileiro e quem sabe pode acontecer esse confronto numa fase avançada da Libertadores. E eu acho que esse jogo pode ser um grande tiratema para a torcida do Cruzeiro, que alguns ainda têm uma certa desconfiança, porque agora o Cruzeiro vai estar nesse jogo. Um foco todo em cima do Brasileiro. E para a do Palmeiras também. Palmeiras, o torcedor está insatisfeito com o trabalho do Roger Machado. Palmeiras está deixando a desejar em muitos jogos, não na Libertadores, que fez uma primeira fase muito boa. Ontem não fez um bom jogo. Ontem voltou a não jogar bem. Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro oscila até menos. Ele fez uma primeira fase muito boa de Campeonato Mineiro, fez uma final, o jogo do Mineirão, muito bom contra o Atlético. Fez um retorno de primeira fase de Libertadores impecável, 7x0, 4x0, venceu o Racing invicto até o momento aqui no Mineirão. Então é um time que oscila menos que o Palmeiras. É tão ansioso, acho que vai ser um grande jogo esse Cruzeiro e Palmeiras pelo Brasileiro. Bom, antes do Léo Gomes dar uma passada final nas notícias do Atlético e da gente chamar também a Ana Cláudia para uma participação da última participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você e para a diversão dos seus filhos. Agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Bom, Ana, última participação do pessoal de casa. Coloca pra gente aí. Vamos lá, deixa eu enviar os últimos abraços de hoje então para Marli de Contagem, Davi de Betim, Sérgio Avelara e Bruno Lopes. Alguns comentários. O Cláudio Silveira, parabéns pelo excelente programa. Rogério Viana, não estou satisfeito com o empate do América, mas orgulhoso porque nas limitações foi bem. Silvio do Cidade Jardim, Léo Silva não deve voltar ao time. Tiago Dom Cabral, América tropeçou ontem, mas com certeza vai se manter na primeira divisão. Márcio comentou aqui, Atlético 3x1 contra o Flamengo. E Ananda Souza, Léo, quer saber se você sabe se o Galo está em busca de reforços. Por hoje é só, até amanhã, pessoal. Vou aproveitar, Léo. Então, vamos fazer um pacote para você falar do Atlético aí, dos últimos assuntos que vieram assim, mais na rede social, começou a bombar aí. Emerson Conceição, a gente queria que você falasse aí sobre esse acerto que o Atlético vai fazer com o Emerson Conceição. Surpreendeu muita gente pelo montante do valor. situação aí que você já anunciou em cima de uma possível negociação do Hernanes, do Otero envolvendo aí. Vocês noticiaram, quer dizer, e aí, vai haver, não vai haver, reforça, alguma outra coisa aí que você tem visto aí. Conta para a gente aí, Léo. Ô, Breno, com relação ao Emerson Conceição, o acordo deve ser feito amanhã, na 18ª, acho que vara do trabalho aqui de Belo Horizonte. Seria um valor de 5 milhões de reais, né? O Emerson Conceição que foi afastado em 2014, após um problema em um hotel lá em Curitiba, quando o Atlético foi jogar uma partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Não só ele. À época, o Jô e o André também foram afastados. Depois chegaram a ser reintegrados. O Emerson Conceição não jogou mais depois disso. O contrato do jogador de futebol, né, o Breno, ele é bem diferente com relação aos trabalhadores como nós aqui, normais, né? Porque jogador, você não consegue demití-lo por justa causa, né? Justa causa seria o quê? Seria o que o Emerson Conceição jogou no Atlético. Tecnicamente, ele não corresponder. E aí, como qualquer outro trabalhador aqui da TV Horizonte, infelizmente você não agradou, a gente vai ter que te demitir. O jogador, você não consegue fazer isso. Então, acho que deveria existir um meio termo aí para quando acontecem essas rescisões contratuais. Aí, por um período, o Atlético deixou de pagar, ele cobra danos morais, etc. Mas, um valor absurdo. E a gente até comentava ontem que, imagine você poder investir esse valor, né? Cinco milhões de reais num departamento de captação de jogador, análise de desempenho, melhorar. Porque aí você vai evitar de contratar mais Conceições e sofrer perdas financeiras como essa num futuro próximo, né? Mas agora vai ter que arcar com esse valor. Com relação ao Hernanes, Breno, a gente teve, eu e o Everton que trouxemos a informação, a gente teve a confirmação de um interesse mais de uma pessoa e pessoas que não se conhecem. Então, foi muita informação convergindo com relação ao nome do Hernanes. A gente não disse que está em negociação, que está encaminhado, que chega depois da Copa, não. O Atlético, não sei se através de uma pessoa do clube ou de uma pessoa autorizada pelo clube, demonstrou um interesse pelo jogador. Aí envolve salário, se o cara quer voltar, se não quer. Enfim, tem um apelo emocional dele com o São Paulo. Então, a gente não disse que ele está chegando e que está apalavrado ou que está encaminhado. Não, dissemos que existe um interesse. E aí, a partir de agora, é monitorar para ver o que vai acontecer. Então, a partir de agora, é aguardar cenas dos próximos capítulos. Ana, obrigado pela participação. Léo Gomídio. Valeu, Breno. Valeu. Edu. Avesa para o Guilherme de Maranhense que ficar na fila do posto não dá a gente destacar. Guilherme, fica de olho aí nessa fila do posto para você não furar com a gente mais, meu amigo. Reprise do programa para quem perdeu um trecho hoje, 7 horas da noite, encontro marcado amanhã, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Boa tarde. 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 Boa tarde.